Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Juntando os Pedaços, de Jennifer Neven. Para quem não sabe, Jennifer Neven é autora de Por Lugares Incríveis, que é um livro que eu não li ainda, mas as pessoas falam muito bem, e eu tenho ele aqui no instante, espero que em breve leia, porque esse aqui eu já vou adiantando, que é um livro que eu gostei muito. Vale logo dizer que a representatividade está muito presente aqui nesse livro, principalmente com relação ao bullying, que ele surge aqui no livro por causa da obesidade e da prosopagnosia, que é uma condição que quem tem não consegue reconhecer o rosto de outras pessoas. Aqui a gente vai conhecer Libby, que vai ser a protagonista desse livro, ela já foi um dia obesa mórbida e não conseguia sair de casa, ela até ganhou o título de adolescente mais gorda dos Estados Unidos, e agora, depois de alguns anos, depois de perder muitos quilos, ela está de volta, a vida social, ela vai voltar para a escola. Isso porque ela passou muito tempo estudando em casa, depois da morte da mãe dela. O escape que ela via era a comida, e ela não conseguia sair de casa por causa do sentimento dela, né? Ela estava muito abalada com a perda da mãe, e a comida, ao longo do tempo, fez com que ela também não conseguisse sair nem do próprio quarto. Uma coisa interessante sobre Libby é que ela é uma pessoa que ama dançar, a todo momento que ela pode, ela dança, e ela vai sofrer, desde o primeiro dia, muito bullying na escola nova, né? O que já era de esperar. Ao mesmo tempo, e do outro lado, Jack, ele tem prosopagnosia, ele estuda na mesma escola que Libby, e ele não conta que tem essa condição para ninguém, nem dos amigos dele, nem da família, ele vive desde pequeno com isso, tentando disfarçar que não consegue reconhecer as pessoas ao redor. Apesar disso, apesar de não conseguir reconhecer os pais, não conseguir reconhecer os irmãos, nem nenhum dos amigos, ele meio que bola estratégias para poder diferenciar as pessoas, embora possam ser um pouco falhas, porque ele reconhece essas pessoas, por exemplo, por um óculos que a pessoa usa, pelo modelo do óculos, por um tipo de sinal que se destaque muito em alguma pessoa, pelo penteado da pessoa, pelo tipo de roupa que ela usa, o que pode mudar de um dia para o outro, daí ele volta a não reconhecer aquela pessoa. Uma observação sobre Jack é que ele é do grupinho dos populares da escola, ou seja, o grupinho dos populares desses livros, assim, jovem e adulto, geralmente tem pessoas muito babacas, e Jack não faz diferente deles, e é assim que ele começa se apresentando no livro. Ele diz que é babaca, ele diz que vai fazer coisas estúpidas, e ao longo do livro a gente vai meio que entendendo isso, não que tenha justificativa para as coisas que ele faz, mas que tenha uma explicação. Daí esses dois personagens, então, vão se conhecer, obviamente, e vão se conhecer de uma maneira nada simpática, nem amigável, através de uma brincadeira de muito mau gosto, que os amigos de Jack inventam, e ele acaba por participar também. Uma das coisas que me fez gostar muito desse livro é a carga de conscientização sobre os problemas dos dois personagens que ele traz, sem deixar que o ritmo fique monótono, chato, muito cansativo, ou clichê, né? Sem falar as mesmas coisas que todo mundo já fala sempre. Além disso, apesar das coisas ruins que acontecem com os dois personagens, é muito legal ver a maneira como a condição de um e a condição do outro se complementam, como se eles fossem feitos para se encontrar em algum momento e se ajudarem de alguma forma. Daí eles vão construir essa relação entre eles. Apesar de ser muito importante no livro, a condição de Jack, da Prostopagnosia, ele tem uma parte do livro muito grande sobre ele, sobre como ele luta contra isso. O foco aqui desse livro que a gente tem, de fato, é em Libby e na gordofobia que ela sofre por parte de todas as pessoas que estão ao redor dela na escola, na rua, pelas pessoas que enviam mensagem de ódio para ela sem nem conhecer, e uma coisa que é muito retratada no livro está resumida naquela frase que diz que a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Indicando que, na verdade, nessa frase, que você tem que respeitar o próximo de todas as maneiras e a partir do momento que ele se sente desconfortável com isso, é hora de dar um basta naquilo. Às vezes que a relação entre duas pessoas vai muito do consenso entre elas duas, vai muito da intimidade que as pessoas têm, mas, por via das dúvidas, é melhor que a gente dê um pause em alguns tipos de atitudes. Em alguns momentos do livro, ela fala sobre essas mensagens que eu acabei de citar, que ela recebe, com pessoas mandando, de fato, mensagens de ódio, mensagens gratuitas para ela, e ela diz o seguinte, Se todo mundo que tem alguma coisa para falar de mim passasse todo esse tempo, sei lá, sendo gentil ou desenvolvendo uma personalidade ou uma alma, imagine como o mundo seria. Nenhum dos dois personagens, nem Jack, nem Libby, são perfeitos, são pessoas que sofrem e são pessoas que, às vezes, tomam atitudes que não são as atitudes corretas, vamos dizer assim. Jack, inclusive, tem uma relação muito estreita com o irmão mais novo dele. Em um momento, uma frase que surge, uma frase, uma fala que surge é essa aqui. As pessoas fazem merdas por vários motivos. Às vezes, são simplesmente pessoas escrutas. Às vezes, outras pessoas fizeram merdas com elas e, apesar de não perceberem, tratam os outros da forma como foram tratadas. Às vezes, fazem merdas porque estão com medo. Às vezes, escolhem fazer merdas com os outros antes que façam merdas com elas, como uma forma de autoproteção. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que é que você achou e se as opiniões da gente batem. Se você ainda não entendeu, eu gostei muito desse livro. Foi um livro que eu acredito que eu dei cinco estrelas, não sei dizer, nesse momento, mas acho que foi, não tem nem condições. Se você tem interesse em comprar, aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro ou qualquer outro que você quiser pela Amazon e vai estar ajudando muito o canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Quando eu lavando o livro, tipo, muda muito a cor, tipo, muda muito real. Mas se for iluminação, fica. Muda só a cor, né? É. É. É alguma coisa, não sei como é. Não sei como é, mas não sei como é. Não sei como é, mas não sei como é. Não sei como é, mas não sei como é. Não sei como é, mas não sei como é. Não sei como é. Não sei como é. Obrigado.